E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho012 e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal Este canal lindo do dono canal mais lindo ainda É mentira! Né? Quem acha aí, comenta aí que eu vou dar um coraçãozinho Neste vídeo eu vou fazer uma lasanha uma lasanha de frango aqui ó, recheio no recheio tem um frango desfiado, né? milho e uma azeitona e uma caixinha de creme de leite O ajudante está aqui do lado Né? Oi ajudante! Fala oi pro povo! Fala oi pessoal! Fala! Oi pessoal! Vamos já começar a montar a nossa lasanha, é uma lasanha muito simples de fazer, pessoal não tem segredo, é só um frango desfiado uma caixinha de milho e uma caixinha de azeitona e uma caixinha de creme de leite e só misturar pegar e deixar apurar um pouquinho o creme de leite e só! Muito simples mesmo! Qualquer uma pessoa pode fazer uma lasanha igual essa aqui que eu vou fazer para vocês! Então aqui já está o macarrão também o macarrão você compra da sua preferência, viu? e aqui ó só pôr o macarrão forrar aqui de macarrão olha ó uma forminha pequena é porque é pouco recheio tá ajudando? você está ajudando? porque é pouco recheio é só uma uma camadinha de macarrão e uma camadinha de recheio tá aqui e assim vai ó uma camadinha depois de macarrão e uma camadinha de recheio camadinha de macarrão e de recheio agora o restinho do recheio e já estamos finalizando a montagem da nossa lasanha agora já vamos pré aquecer o forno ali e já vou pôr a nossa lasanha para assar e vai ficar pancada essa lasanha olha para você ver pessoal como que ficou a nossa lasanha vai ficar muito boa né pessoal muito boa mesmo né? e é uma lasanha muito simples de fazer muito simples mesmo qualquer uma qualquer pessoa eu mesmo pode fazer preparar essa lasanha agora vamos lá para o forno aí pessoal aqui o forno eu já pus do lado de baixo esquentar se você tem de baixo esquentar aqui já está pré-aquecido a 200 graus agora eu vou pôr a nossa lasanha aqui e deixar por um tempo e deixar por um tempo aqui ó aí depois que eu vejo que já está cozido o macarrão aí eu ponho nas partes superior do forno para dar aquela douradinha por cima entendeu? para ficar muito para ficar aquela douradinha bem top fica muito bom a nossa lasanha agora vamos deixar aqui um pouquinho só na pé de baixo já já nós volta para vocês verem como vai ficar essa lasanha gente vai ficar muito boa mesmo viu? já já nós volta hein aí pessoal ficou pronta a nossa lasanha ó como ficou pessoal ó ficou bom vamos ver agora vou segurar com essa paninha aqui porque está quente vou ter que pegar com uma colher mas vamos ver né aqui ó pessoal ó deu uma despedaçada de me pôr porque eu sou meio desastrado mas é esse aqui ó vou mostrar lasanha macarrão frango é esse aqui né não vai ficar muito boa mas já acontece né já acontece vamos ver se ficou bom ah não ficou muito bonita né vamos ver se vai ficar boa de gosto né mas vai ficar assim vamos ver vamos ver hum ficou muito boa muito boa ó uma lasanha simples ó o 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 aaaaah vacia a tua cara eu vou escutar sério me exclamar só aí me ficou boa ficou gostosa mas ficou dura aaaaah 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 aí pessoal, aí ó tem uma lasanha simples que é muito fácil de fazer aaaaah eu não consigo aaaaah o recheio ficou maravilhoso como vocês podem ver ficou muito boa aaaaah 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 aí ó tá aqui a lasanha pessoal o recheio muito fácil de fazer ficou boa o recheio ficou muito bom hum 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 da água aí hum 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 alguns momentos depois e é isso aí pessoal o vídeo vai ficando por aqui quem gostou já sabe o que fazer deixe o seu gostei compartilhe com todos os seus amigos e se inscreve no canal pessoal se inscreve no canal no vídeo muito foda por aí hum que nojo então até a próxima pessoal não se esquece de me seguir nas redes sociais que tá aqui abaixo desse vídeo e também veja esses outros vídeos que estão aparecendo aqui do meu lado beleza então até a próxima tchau tchau